Ah, eu adoro uma boa leitura, cara. E quando é uma leitura que tem aventura no contexto, eu fico muito mais feliz. E você aí? O que você gosta de ler? Certamente são textos com mais de 10 páginas, não é mesmo? Não? Eu tenho certeza que sim. Pessoal, mais uma polêmica na semana. Leitura agora. Sobe a vinheta, produção. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga do Pós-Não-Pode. Pessoal, bem-vindos a mais um vlog de sábado. O quadro aqui do canal onde a gente debate algum acontecimento da semana. E hoje, cara, a gente vai conversar sobre essa questão dos adolescentes que leem em um ano apenas textos de no máximo 10 páginas. Isso mesmo que você acabou de escutar. Adolescentes no Brasil, mais de 60% deles leem em um ano no máximo textos de 10 páginas. Complicado. Eu estava lendo aqui no começo do nosso vídeo esse compilado de minicômicos aqui de He-Man e os Mestres do Universo. É uma delícia ler isso aqui. Eu fico feliz da vida. Mas eu leio, na verdade, revistas em quadrinhos praticamente todo o santo dia. E eu faço isso desde que eu comecei a ser alfabetizado, quando eu tinha 6 anos de idade. A minha mãe e o meu pai sempre incentivaram muito a leitura para mim. E eles conseguiram. Eu leio muito até hoje. Principalmente histórias em quadrinhos que eu adoro, que eu gosto tanto. Pessoal, o texto que eu li essa semana, a matéria que eu li essa semana, me chocou um pouco. Uma amiga me mandou na quinta-feira uma reportagem sobre hábitos de leitura dos jovens brasileiros. Vamos ler a reportagem junto. Corta aí, produção. Vou fazer uma propaganda gratuita involuntariamente aqui, pessoal. Vamos lá. Essa matéria é do G1, do caderno de educação. E ela diz o seguinte. O título. Texto mais longo lido por 66% dos alunos brasileiros não passam de 10 páginas. No Chile, o normal é mais de 100 páginas. Complicado isso, né, pessoal? Já começa mal. A gente já começa tomando o vareio do Chile, tá? E aí o subtítulo diz o seguinte. Divulgado nesta quarta, dia 29. Dia 29 de novembro de 2023, tá, pessoal? O estudo examinou o microdados do PISA, de 2018. Exame internacional feito por jovens de 15 e 16 anos. A análise é uma parceria entre o Centro de Pesquisas em Educação, interdisciplinaridade e evidências do debate educacional, o IED, e a plataforma de leitura gamificada, a Árvore. Lidos o título e o subtítulo, a gente vai para o miolo da matéria, que diz o seguinte. Qual foi o texto ou o livro mais longo que você leu durante o ano? Vamos pensar em 2023. E aí vocês me dizem aí nos comentários qual foi o texto ou o livro mais longo que vocês leram durante esse ano. Porque para 66,3% dos alunos brasileiros de 15 e 16 anos, o texto mais longo, mais extenso, não passou de 10 páginas. Bizarro, galera. Isso é bizarro. A constatação está em uma análise dos microdados do Exame Internacional PISA, de 2018, divulgada nesta quarta-feira, dia 29, pelo Centro de Pesquisas em Educação, Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional, IED, em parceria com a plataforma de leitura gamificada Árvore. O estudo estabelece uma associação entre os baixos índices de leitura e uma queda no desempenho dos jovens em disciplinas como matemática e ciências. Abre aspas. Quando a gente pensa no sistema educacional, nos materiais didáticos, nas avaliações, a gente não cria essa cultura de ler textos longos no Brasil, afirma Ernesto Martins Faria, diretor executivo do IED. O especialista traça uma comparação entre exames nacionais e internacionais de leitura. No SAEB, prova brasileira de português e matemática, são só fragmentos de textos. Por isso que o Brasil teve tanta dificuldade no PIRLS, Avaliação Internacional para Alunos de Quarto Ano do Ensino Fundamental, no qual a estrutura são textos de quatro ou cinco páginas e uma bateria de questões. Alunos brasileiros nessa faixa etária, mesmo os mais velhos, não estão acostumados. Precisamos criar o gosto pela leitura desde cedo, afirma. Complicado. E aí, a matéria continua. Só 9,5% dos estudantes brasileiros entre 15 e 16 anos chegaram a ler algum material com mais de 100 páginas em 2018. Olhem que chocante, cara. Índice muito inferior a de outros países da América Latina, como Chile, que foi de 64%, Argentina de 25,4% e Colômbia de 25,8%. Em exemplos de nações reconhecidamente bem-sucedidas em educação, como Finlândia, o patamar chega a 72,8%. Entre alunos que leram textos de no máximo uma página, só 6% atingiram o patamar 3 na média geral do PISA. O máximo é de 6, que avalia a leitura, matemática e ciências. Já entre os que leram mais de 100 páginas, o índice foi bem maior e mais alto, de 33%. Apesar desses números negativos, as respostas ao questionário do PISA mostram que os jovens do Brasil vêm em leitura de forma positiva, tanto na rede pública quanto na rede privada. Mais de 40% dos alunos afirmam que gostam de falar sobre livros, média superior à registrada pelos países da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Agora, é interessante, né? Porque eles acham que é benéfico, mas não leem. Não leem de fato. E a gente vai descobrir agora por que eles não leem. Por que os jovens estão lendo pouco? Há as seguintes hipóteses. São hipóteses, não são fatos, né? Então a gente não vai descobrir nada. Vamos conjecturar. Para explicar por que os jovens estão lendo tão pouco no Brasil. Primeiro, baixo estímulo, seja em casa ou na escola, à leitura. Ou seja, não tem estímulo à leitura. A gente já vai falar sobre isso, tá? Dois, dificuldades cognitivas e déficit de aprendizagem. No PISA de 2018, 44,9% dos participantes disseram que precisam ler muitas vezes o mesmo texto para compreendê-lo. É complicado isso pra caramba, tá? Três, número insuficiente de bibliotecas públicas nas ruas ou nos colégios, principalmente na rede pública. Me digam aí nos comentários se vocês já entraram em alguma biblioteca pública. Eu gostaria muito de saber. Quais são os benefícios da leitura? Segundo estudos prévios citados pelo IED, o hábito de ler ajuda o aluno a... Pois é, acabou-se a matéria. Corta de volta aqui pra mim, produção. Muito bem, pessoal. O Brasil é o quarto país do mundo que mais acessa a rede social Twitter. Twitter é aquela rede social dos caracteres limitados, né? Você tem que escrever pouco. Você tem que ler pouco. E a gente acessa muito essa rede social. Muito mesmo. Além disso, a gente tem hoje em dia, tirando a leitura, tudo passa a ser curto, tudo passa a ser rápido, tudo passa a ser superficial. Nos apps action, por exemplo, você hoje em dia pode escutar uma mensagem com velocidade dobrada, tá? Uma das redes sociais que mais faz sucesso hoje em dia, a rede social de vídeo, né? É o tal do Trepotixson, que, caras, são vídeos curtos, né? Se você coloca um vídeo longo do Itaubasson aqui, cara, ninguém vai assistir. Ninguém vai assistir. Então, a gente tá com esse problema aí, cara. Estamos com esse problema que é muito sério. E eu vou fazer questão de tentar fazer a minha parte. Eu vou tentar fazer a minha parte, tá? Primeiro de tudo, eu quero mostrar pra vocês como eu fui incentivado a ler quando eu era criança, tá? E isso funciona até hoje. Vou mostrar pra vocês aqui. É a minha primeira revista em quadrinho. Essa aqui é a minha primeira revista em quadrinho. Uma revistinha do He-Man que eu ganhei da minha mãe. Eu pedi pra ela no ano de 1986. A data de publicação dela aqui tá como se fosse do dia 15 de julho de 1986. Pois é. A minha mãe comprou essa revista aqui. Eu tava sendo alfabetizado. E eu li e reli até entender, até conseguir, de fato, ler essa revista diversas vezes. A minha mãe, ela começou lendo pra mim. Primeira vez que eu falei pra minha mãe. Mãe, você lê pra mim a revista? A minha mãe, claro que eu leio. E ela sentou do meu lado. Eu tava dormindo. Eu tava deitado na minha cama. A minha mãe tava sentada numa cadeira do meu lado lendo a revista pra mim. No dia seguinte, na hora de dormir, eu fui de novo no quarto da minha mãe. E eu falei pra minha mãe assim. Mãe, lê pra mim de novo a revista? E a minha mãe respondeu da seguinte forma. Não. Você consegue ler. Vai lá na sua cama. Acende o seu abadiozinho. Abre a revista e lê. Você tem a capacidade. Você vai conseguir. E eu lembro, cara, deu com a revista na mão. Como assim, caraca, eu vou ler essa revista. E eu fazendo um esforço ali pra compreender. Porque com seis anos de idade, ler isso aqui é muito difícil. É muito difícil. E conforme eu falei pra vocês, a primeira vez não foi tão bom. Da segunda vez foi melhorando. Aí da terceira vez eu já consegui entender uma coisa ou outra. Então, ler, cara, é um exercício também. Bem, aqui no Pode, Não Pode, a gente tem quadros de videogame, obviamente, que é o Carro-Chefe. Ainda mais se for de jogos de retrô. O nosso quadro mais... Melhor sucedido do canal é o React Sem Careta, de revista de videogame. Olha só a leitura. É a má leitura. Ele acontece todo domingo às oito horas da noite. E a gente tem outros quadros que são flopados. O de action figure é flopado. E o de revistas em quadrinho é um quadro extremamente flopado. Aqui no Pode, Não Pode. Eu tava conversando hoje, inclusive, sobre isso com o nosso amigo Vini Rosara. Vini Rosara, do canal Videogame Lifestyle e Meu Carro Lifestyle. Sobre números, sobre algoritmo do Itoba e etc. Eu não vou me render ao algoritmo e fazer exatamente o que o Itoba quer. Porque se eu fizer isso, talvez eu não ajude vocês como eu quero ajudar. E como é que eu pretendo ajudar? Eu vou tentar influenciar vocês a lerem revista em quadrinho também. Eu vou voltar a ter uma frequência maior de vídeos de quadrinhos aqui no canal. E agora, em 2024, falta um mês pra gente entrar no ano de 2024, eu vou lançar aqui o desafio das 100 HQs lidas. Não tem o desafio dos 50 jogos zerados? Então, eu vou lançar em 2024 também o desafio das 100 HQs lidas. 100 revistas em quadrinhos serão lidas e eu vou tratar dos títulos delas aqui no Pode, Não Pode. E vou ver se eu consigo influenciar alguém, se eu consigo influenciar uma pessoa a criar o hábito da leitura. Pra mim, tá de boa. Tá bom? E a gente tem, pessoal, o nosso concurso cultural aqui do Pode, Não Pode. Pra quem é membro, considere se eu sou um membro a partir de R$7,99 por mês, a gente tem uma série de revistas em quadrinhos como prêmio, tá? Tem mais do que isso aqui, tá? Aqui tem coisas lindas, como o He-Man e os Mestres do Multiverso. O Watchmen, uma das maiores HQs de todos os tempos. Fabulosos Vingadores. Tem aqui o Superman por Alan Moore, o bruxo Alan Moore. E tem muita coisa a mais, não é só a revista em quadrinhos, mas tem livros também. Considere se eu sou um membro do Pode, Não Pode. A gente vai conversar sobre todos eles. O desafio das 100 HQs Líderes, ele vem pra ficar. Vou querer fazer todo ano. É muito importante, tá? E pouco importa, galera, se você leu uma HQ longa, um livro complexo ou um jibizinho, o importante é você começar a ler. É a gente quebrar essa questão aplicada por rede social, de que a gente tem que ter tudo curto, tudo rápido, pra poder adquirir o máximo possível de informação artificial em pouco tempo, tá? É uma pena que no Brasil a gente não tem mais as revistas de super-heróis sendo publicadas aqui, tá? No formatinho, é econômico, né? Ele é curto, ele acaba sendo mais barato e acaba sendo mais acessível. No Brasil é proibido ler. Pobre não pode ler. Só rico. Ou quem tem, minimamente, uma condição pra comprar revistas em quadrinhos. Hoje em dia, se você quiser comprar uma revista em quadrinhos com 100 páginas, né? Um texto com 100 páginas. Se você quiser comprar uma revista em quadrinhos com mais de 100 páginas, você vai ter que desembolsar quase 40 reais. Essa é a verdade, tá? Então é isso, pessoal. Eu quero saber o que vocês acham sobre leitura. Digam aí, deixem comentários. Vamos conversar a respeito. Quem vai participar do desafio das CNHQs? Vamos lá. Conto com vocês. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se você quiser ajudar o pós não pode melhorar a sua parte técnica. Considere se tornar um patrocinador ou um membro aqui do canal. A partir de 7 reais e 99 centavos por mês, você ajuda a gente e muito. Tem uma plaquinha embaixo escrita seja membro. Clica nela. Se você não quiser seguir adiante, você pode cancelar quando você quiser. E você participa dos concursos culturais. É isso. Estou meio triste com essa notícia, mas a vida segue. Sobe a vinheta aí, produção. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto